Hoje de manhã Me despertou, tocou, tocou, eu atendi Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria propiciou Por favor me faça sempre assim Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim gostei, valeu demais Se não existe mais amor que seja assim Sua amizade, pode crer, é bom demais Seja como for, não me esqueça Mesmo o telefone me agrada Basta uma palavra em cada vez Por favor repita esta chamada Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Eu preciso matar minha saudade 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 Tchau.